E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão no TF Collector by Hattrap, eu sou o Marcelo. Como eu falei, né? Como eu já falei várias vezes aqui, e agora foi confirmado, que engraçado, Transformers Earthspark, melhor falando, tá sendo e foi já confirmado como sendo um fracasso. Pudera, né? Com esses designs tenebrosos aí, completamente horrorosos. Uma história que eu não cheguei nem a ver a um episódio, porque sendo uma obra audiovisual, se os designs já são lixo, nem me interessa pela obra. A mesma coisa que quadrinhos. Ah, tem quadrinho tal que a história é maravilhosa, mas os desenhos são lixo? Pô, aquilo ali é uma obra, basicamente, essencialmente, audiovisual. Então, se tem quadrinho com desenho lixo, a história fica em segundo plano, de tão porcaria que fica. E Earthspark também não tem história. E ainda por cima tem lacração, esse negócio de gênero neutro, não binário, pronome neutro, quer dizer... Uma sopa de cocô concentrado, bosta na lata total. E não tem como isso aí dar certo, não tem como vingar. É tudo ruim. Não tenho o que extrair de bola nessa série. E deu no que deu. No meu canal eu já tenho vários vídeos aí no passado falando sobre os designs horrorosos, falando da série, descendo a marreta aí com força, como deve ser. E agora a gente tem essa confirmação dessa consequência aí. É até engraçado. Aprende aí, Hasbro. Deixa de ser Hasbro. Então é isso, pessoal. Vídeo bem curtinho aqui, só pra dar risada dessa sériezinha medíocre e feia. E vamos esperar que melhore no futuro, né? Porque aqui eu não passo pano. Se a série é ruim, faz mal pra franquia. Não adianta ter séries aí continuamente pra encher linguiça, se a coisa como um todo fica prejudicada, né? A gente tem que ter séries boas, com qualidade. A gente quer ver pegação, trocação de porrada entre robôs. A gente não quer gênero neutro, pronome neutro. Parem de entregar lixo, parem de entregar bosta. Beleza? É isso aí. Vamos esperar que a franquia aprenda com esses erros aí, dessa contracultura woke, lixo. E vamos esperar por dias melhores. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.